Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais um estudo reverso. Vamos revisar um conteúdo importante para os teus concursos de procurador a partir de uma questão do SESP cobrado em 2021. Dessa feita, o assunto é extremamente importante porque é controle de constitucionalidade. Esse é o tipo de assunto que cai em toda prova de procuradoria, seja na prova objetiva, subjetiva, prova oral e muitas vezes cai em todas as fases. Se existe uma certeza de quem faz concurso, é de quem enfrentará cedo ou tarde uma questão de controle de constitucionalidade. Vamos para o nosso estudo reverso, ou seja, a partir de uma questão do SESP 2021, nós vamos revisar cada item da questão para entender efetivamente como se comporta a Constituição Federal e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Então, vamos lá. Essa questão sobre controle de constitucionalidade diz assim. A respeito da ação direta de inconstitucionalidade da ADI, assinale a opção correta, então ele quer o item que está de acordo com a Constituição ou de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos ter aqui quatro itens incorretos que nós precisamos identificar onde está a incorreção e vamos ter um item correto que nós temos que identificar efetivamente na lei, Constituição ou e ou na jurisprudência do Supremo, onde está a exatidão do item. No item A nós temos. Com o recebimento das informações dos requeridos e manifestações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade até o julgamento. Essa questão está errada justamente porque esse aqui é o limite jurisprudencial fixado pelo Supremo Tribunal Federal para o aditamento à inicial na ação direta de inconstitucionalidade. Onde isso está, professor? Isso está no julgado de 2021, abril de 2021, Relatoria Carmel Lúcia, ADI 4541, que diz assim, preste atenção, não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade justamente após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Então o CESP pegou aqui justamente esse julgado e transformou no item equivocado, dizendo que é permitido o aditamento, quando na verdade esse é o limite para o aditamento. Então, item equivocado, né? O CESP pegou o limite do aditamento e disse que para depois dele era possível o aditamento, isso está equivocado de acordo com a jurisprudência do Supremo. B. O Supremo não pode decidir a ação direta de inconstitucionalidade, ele diz não pode, por outros fundamentos não alegados na petição inicial e em virtude do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido. Esse princípio da congruência ou da adstrição ao pedido existe no processo comum, individual, e até no coletivo, mas não no processo de controle de constitucionalidade. No processo de controle de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, ou seja, apresentada a inconstitucionalidade do Supremo, o Supremo pode entender que a norma que está sendo discutida, ela é inconstitucional não pelos fundamentos apresentados na ADI, na petição de ADI, daquele que é legitimado para apresentar a ADI, mas sim por um outro fundamento constitucional que o Supremo retira do bloco de constitucionalidade. Tem jurisprudência sobre isso, o Supremo diz assim, o Supremo, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. Assim pode-se dizer que na ADI, a ADC e a DPF a causa de pedir é aberta. Isso significa que todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo Supremo como fundamento jurídico para declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional. Então, o princípio da congruência ou da adstrição ao pedido existe no processo comum, mas no controle de constitucionalidade a causa de pedir é aberta, ou seja, uma vez apresentada a norma ao Supremo, os fundamentos de inconstitucionalidade da petição inicial da ADI, por exemplo, não vinculam o Supremo Tribunal Federal na declaração de inconstitucionalidade que pode declarar essa inconstitucionalidade a partir de outros fundamentos previstos na própria Constituição ou no bloco de constitucionalidade portanto, letra B também está equivocada. Causa de pedir nas ações de controle é aberta. Anote isso aí que isso vai cair na sua prova em algum momento. Letra C. Caso a lei impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade seja alterada antes do julgamento, em qualquer situação... Ó, quando uma questão traz assim sempre, nunca, em qualquer situação que não dá margem a situações excepcionais, normalmente ela está equivocada. Normalmente. Em qualquer situação, quando a norma for alterada, o Supremo não irá conhecer a ADI em razão da perda superveniente do objeto. Isso está equivocado porque o Supremo aqui permite com que o legitimado faça um aditamento à inicial para apresentar efetivamente, se tem interesse, na manutenção da inconstitucionalidade, mesmo com a alteração da norma. É o que diz a jurisprudência do Supremo. A alteração substancial do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade da norma que promoveu a alteração ou a revogação. Então nós temos aqui a possibilidade do Supremo continuar no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a partir de aditamento à ADI nos termos da sua própria jurisprudência. Caso contrário, ou seja, se não houver o aditamento, haverá perda superveniente do objeto e o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Então o que realmente torna a letra C equivocada é a expressão em qualquer situação. Letra D. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente citado na ação direta de inconstitucionalidade? Não existe citação na ação direta de inconstitucionalidade, mas o Ministério Público participa nas ações de controle a partir do fundamento previsto no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz assim O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a letra D também está e se encontra equivocada. A letra E diz o seguinte Essa questão está correta, a letra E está correta, é a resposta da questão E nós temos jurisprudência do Supremo que diz exatamente isso O fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato e geral tampouco a transforma em norma de efeitos concretos a impossibilitar o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, levando em consideração inclusive que norma de efeito concreto o Supremo entende como possível de controle de constitucionalidade a exemplo das normas financeiro-orçamentares Então tenha cuidado porque embora a questão não esteja falando de lei de efeito concreto mas de lei que possui destinatários determináveis ainda assim ela não perde o caráter de generalidade, de abstração a impossibilitar o controle concentrado dessa norma Lembrando de novo que o Supremo entende para norma de efeito concreto também a possibilidade do controle de constitucionalidade a exemplo das normas orçamentárias, como eu acabei de dizer Então, correto letra E A letra A está equivocada porque o CESP confundiu aqui o limite do aditamento disse que ele poderia acontecer depois das manifestações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República quando na verdade só pode acontecer até antes essas manifestações O Supremo aqui na letra B não está vinculado ao princípio da congruência ou da distrição porque a causa de pedir nas ações de controle é aberta Na letra C, a alteração da norma posta à apreciação na ação direta de inconstitucionalidade não gera perda superveniente da ADI de forma automática não em qualquer situação, há possibilidade de aditamento Na letra D, o procurador-geral da República não é citado na ação direta de inconstitucionalidade ele é ouvido nas ações de controle E a letra E é a única que não apresenta incongruência porque de fato a lei, ainda que tenha destinatários determináveis ela não perde abstração e generalidade a ponto de não ser analisada via ação direta de inconstitucionalidade é o que diz a letra razão pela qual o gabarito aqui dessa questão é justamente a letra E E aqui estão todos os julgados do Supremo que fundamentam essa análise bem como o artigo 103, parágrafo 1º que é o fundamento constitucional para a letra D fundamento constitucional que demonstra o erro da letra D por isso que aqui ele disse, ó a respeito da ação direta com base na Constituição então a letra D foi com base na Constituição e as demais com base na jurisprudência nós temos, portanto, o item correto, letra E muito bem, espero ter ajudado com mais essa muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros e aí e aí e aí